Agora, como está lento, um dia domingo, mais ainda com notícia assina, a única coisa que está dando a cabeça é o que está passando, next. O que está esperando a nossa troca é simplesmente botar aqui com a ordem de abandonar. Está com a ordem de contesta aqui, mas uma coisa não sabe. Dois dias aqui, a roupa não vai virar mais seguro. A roupa vira mais insegura. Mais insegura, com o pai de semana passada, eu tenho dois assassinatos aqui, um dia domingo. E aqui com a nossa mira, agora assim, não tem nada. Nos ministros de Justiça, em vez de atender esse assunto aqui, está dando campanha, está pura de direitos, sua imagem, o está desastroso cada um dos últimos quatro anos aqui. E está lamentando que não está indo para a direção aqui, está esperando que a coisa está saindo, mas não está fazendo nada. O povo aqui merece o gobernante, que tem coração para o povo. E tem compromisso que o povo, para ser o povo que é mais seguro, de verdade. Para nós vivermos tranquilos, em cima da barranca aqui. Nós, a gente não sabe o idioma mais, mas vai precisar aqui, para não comprar, onde é que algo tem com a roupa assim. Nós não sabemos exatamente o que tem com a roupa assim. Nós não sabemos colocar o radar em traje de back, reinstituir o guarda-nos costa, chegar na palavra-chona mais concreta com o custo, com a hora que eu me rebarco, nem que botar ato aqui na roupa. Reenforçar o corpo policial, o que tem mais prevenção. Lamentablemente, quatro anos largo, o ministro de Justiça está derrindo uma desesperação, sem por fazer algo concreto para esse país que é mais seguro. Então, condenar a coisa que não é enfáticamente, e eu me esperava, com a hora que não é, mas que muita esperança, mas eu me esperava que algo perdeu em sua cabeça e vista. Você é a barra na Dakota, que é a campanha da dona de Handel. Ministro de Justiça, atender com a roupa, e assim é mais seguro. Não é muito seguro, senão não tem parte da dar de uma coisa que está trajando. E se o senhor não tem sempre, não posso te dar da parte após? Não, não, não. Não me tem a pena de dar de uma coisa que eu vejo aqui, mas eu sei que a dar de uma coisa que está trajando. Pensava que me avisa, pensava que me avisa, mas não é uma dúvida, a roupa de informação, não é uma dúvida. Então, não é uma dúvida, a detalhe, na maneira de dar de uma coisa que não está aqui, é uma dúvida ideal para qualquer barco, e botar de uma coisa que vem, para o Orion e o radar de Kosovo também para detectar coisas, mas a Aruba não te interessa quase nada com ele. Antes de não me te lamentar profundamente, eu te passo, te caminando para a casa, mas, lamentavelmente, não tem atenção para ele.